O que é a rapariga? Acabar quando ela me veio de a mão Ai, dançamos agarrados Como ela dançava bem A gente lhe ritava, afineados Mas de repente veio a mãe Com os olhos arregalados Deve ter medo ou morto A gente estava quase namorados Mas teve que vir aquele amor A rapariga na criaia E a mãe puxava por ela Estava toda a gente a rir Daquela velha amagicela A velha estava arregalada Com os medos na flor da pele Passaria que estava chelada A vida de São Rafael A confusão se instalou E a velha pirou de vez Nem sei porque ela abrigou Nem o que é que a gente fez Nem sequer houve um beijo Mas a velha ficou ruim Parecia um caranguejo Que voei atrás de mim Lá foi aquela escorosa E levou a rapariga Aquela velha horrorosa Para cá para mim Estava a capinha E assim eu fiquei sozinha E não quis mais dançar Nem sequer teve um beijinho Olha que teve Em paz a calhar A rapariga na criaiaia E a mãe puxava por ela Estava toda a gente a rir Daquela velha amagicela A velha estava agalada Com os medos na flor da pele Passaria que estava chelada A vida de São Rafael A rapariga na criaiaia E a mãe puxava por ela Estava toda a gente a rir Daquela velha amagicela A velha estava agalada Com os medos na flor da pele Parecia que estava chelada A vida de São Rafael A rapariga na criaiaia E a mãe puxava por ela Estava toda a gente a rir Daquela velha amagicela A velha estava agalada Com os medos na flor da pele Parecia que estava chelada A vida de São Rafael Uma rapariga Ai, pensamos agarrados Como ela dançava bem A gente lhe ritava Afineados Mas de repente veio a mãe Com os olhos arregalados Deu-me ter medo Do amor Da gente estava quase namorada Mas teve que vir aquele amor A rapariga na criaiaia E a mãe puxava por ela Estava toda a gente a rir Daquela velha amagicela A velha estava agalada Com os medos na flor da pele Parecia que estava chelada A vida de São Rafael A confusão se instalou E a velha pirou de vez Nem sei porque ela abrigou Nem o que é que a gente fez Nem sequer houve um boi Mas a velha ficou ruim Parecia um caranguejo É que voei atrás de mim Lá foi aquela escorosa E levou a rapariga Aquela velha horrorosa Cá pra mim estava a capinha E assim eu fiquei sozinho E não quis mais dançar Nem sequer teve um beijinho Olha, teve-me quase a calhar